Começa a 40, direita 3, abre pra 6, muito longa, fecha, boa sorte. 5, 4, 3, 2, 1, vai pro 1, 40, direita 3, abre pra 6, muito longa, fecha, 50, direita 5, devagar, só 40, 4, 4, esquerda 90 graus, não volta, arroba e fecha pra 2, 110, subindo, direita flat, 100, direita flat, subo pequeno alto após função, 70, pelo meio subiu, salto, 70, esquerda flat, e direita 6, extra longa, 100, mantém a esquerda sobre o pequeno alto, 80, esquerda 6, sobre salto, mantém por perto, devagar, 100, pelo meio sobre alto, 30, direita 3, curta, e mantém a esquerda, e direita 3, longa, não corta, fecha, direita concha aberta, e esquerda, 3, e mantém a direita sobre longa pequena, 50, mantém a esquerda sobre alto, 50, direita 4, mantém a esquerda sobre 60, direita flat, esquerda flat, sobresalto, 60, sobre alto, 90, direita 6, sobre alto, 60, mantém a esquerda 6, sobre alto, longa, fecha sobre alto, 80, esquerda 6, sobre pequeno alto, 50, esquerda 6, sobre longa, 60, direita 6, sobre alto, 50, direita 6, sobre alto, longa, fica no meio sobre 130, esquerda 6, extra longa, fecha, 70, direita 3, fecha, não corta, sobre depressão, e esquerda 6, extra longa, fecha para 4, longa, devagar, e direita sobre 60, esquerda 4, fecha, e curva direita 3, não corta, 60, mantém a esquerda sobre pequeno alto, e depressão, e direita 3, fecha sobre alto, 50, direita 5, sobre alto, 70, esquerda 3, sobre alto, após acostar, rápido, 50, direita 6, longa, e esquerda 6, longa, e pelo bem sobre salto, 80, esquerda 6, sobre alto, e direita 3, longa, fecha, e esquerda 2, subta longa, fecha para 1, muito longa, fecha, e direita 6, 60, esquerda 4, longa, fecha, e curva direita 3, extra longa, abre para 6, longa, 30, esquerda 4, subta sobre alto, 60, direita 6, e esquerda 3, longa, mantém por dentro, e esquerda 4, longa, fecha, e direita 3, longa, fecha para 2, mantém por dentro, e esquerda 3, abre, 100, mantém a esquerda, sobre salto, e direita 6, 50, esquerda 4, subta sobre alto, 70, direita 4, subta sobre alto, 70, direita 6, e esquerda 4, subta sobre alto, 70, direita 6, e esquerda 3, longa, sobre alto, 70, direita 6, extra longa, sobre alto, e mantém por dentro, 130, após os trompos, cautela, esquerda 4, fecha sobre alto, devagar, 70, esquerda 3, fecha sobre alto, e direita 2, subta longa, não tocar, e esquerda 4, longa, fecha para 3, 30, 40, e esquerda 4, abre, e fecha, após os trompos, e direita 4, fecha, e esquerda 3, mantém por dentro, e sobre alto, 50, cautela, direita 4, fecha, e mova, esquerda 2, longa, não corta, e fecha para 1, 60, direita 5, 60, direita 5, 70, salta, e esquerda 4, mantém a esquerda, sobre 70, cautela, direita 6, não cortar sobre pequeno alto, devagar, 60, esquerda 3, extra longa, fecha, e direita 5, muito longa, sobre alto, fecha, 60, esquerda 5, longa, fecha, e direita 5, 30, mantém a esquerda, sobre pequeno alto, e direita 3, subta sobre alto, 60, esquerda 3, não cortar, pedras por dentro, 100, esquerda 5, sobre alto, e direita 3, subta, esquerda 3, não cortar, pedras por dentro, 100, esquerda 5, sobre alto, 80, esquerda 3, subta sobre alto, 70, direita 3, extra, 60, direita 5, 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 direita 5 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho